A terceira série destes almoços. Eu confesso, com toda a sinceridade, que tenho vindo muitas vezes à Associação 25 de Abril. Sou sócio, como o Vasco Lourenço disse, desde há muitos anos. Tenho vindo, nomeadamente, aos cozidos à portuguesa, que o meu querido amigo Luís Pinheiro de Almeida tem organizado com antigos dirigentes estudantis do tempo da outra senhora. Portanto, todos gerontos já muito bem cotados nesse plano. Mas nunca tinha vindo a estes almoços organizados pela Associação 25 de Abril. E pelo meu amigo e camarada António Colasso, sinto-me muito feliz por estar aqui. E por estar aqui com gente alguma tão amiga e tão chegada, com quem tem tantas afinidades. Sempre me senti bem entre os Capitães de Abril. Sempre procurei, à minha maneira e com a maior das modestias, ser fiel àquilo que é para mim o legado dos Capitães de Abril. Eu tive o privilégio de estar no Largo do Carmo, na tarde, dia 25 de Abril, e ter conhecido o Salgueiro Maia, que praticamente ninguém conhecia, que eram os militares que a questão, e que foram contemporâneos dele, ou alguns até ligeiramente mais velhos que ele, que eu lhe conheci justamente no Largo do Carmo. Quando lá cheguei, com o abraçado de repúblicas, que pela primeira vez assumiam que não tinham ido à censura, eram aí três ou quatro da tarde, não sei exatamente a hora, com o meu primo, amigo e camarada, Pedro Coelho, e os grandes a desaparecer, e fomos deixados passar pelos soldados do Maia, que nessa altura ainda asseguravam ali uma linha de proteção às pessoas que tinham a fazer fogo sobre o cartel da Boa Nacional Republicana no Largo do Carmo, porque tínhamos a melhor das credenciais, que era uma república que não tinha ido à censura. Devo dizer, aliás, que nessa manhã tive o privilégio de assistir, embora nunca tenha sido jornalista, assistir no repúblico, até ser posto na rua do gabinete, do rei, por ele próprio, e se tu não tens que estar aqui na discussão, há discussão sobre se o jornal devia ser mandado à censura ou não. É um aspecto que tem sido pouco referido nas várias coisas que já havia escritas sobre esse episódio maior da nossa história, que foi a reposição de 25 de abril de 1964, porque, curiosamente, a república, que sabem muitos do que é que estão, sabem a minha querida amiga Maria Antónia Paula e outros, era mesmo em frente do edifício onde estavam os serviços de censura. Aqui estava, a salvo erro, o Diário da Manhã, que nessa altura se chamava Erro. Mas tinha sido o edifício do Diário da Manhã, a que nós chamávamos o Diário da Manhã, e que, obviamente, ninguém com o mínimo de honra deste, podia anunciar por razões jucosas. Mas os corneis, eram corneis, infelizmente, os corneis, eu já estou autorizado, o Carlos Matos Lopes, que eu tenho uma profundíssima admiração, enquanto escritor, e que existia em tratamento de coronel, a dizer que você nunca mais me chama coronel, trata-me por Carlos. E, portanto, o título de honra deste, de maioridade democrática, que me foi conferido com o capitão da Manhã, pelo qual tenho muita admiração, não apenas enquanto capitão da Manhã, mas, sobretudo, diria, enquanto escritor, enquanto a Manhã. Porque, aliás, já tive oportunidade de participar, mas, de facto, ficou a estudar em um incêndio que não deve ser plantado, porque é um incêndio que fica só para nós dois, e para quem estava na sala, nessa altura. Mas, lembro-me, nessa discussão, em que participou, muito ativamente, o Salgado Zanha, o Estorninho, que eram também os administradores da Empresa de Vé Públicas, o Vítor Direito, que era subdiretor de Boa Ovejo, e, penso que o Gustavo Solomano, penso que o Gustavo Solomano, e o Alvaro Guerra tinha um papel muito importante, não sei se era chefe de relação, mas que era um homem que tinha as ligações mais efetivas com os militares de Capitães de Abril, que estavam para a revolução desde que, no período mais próximo da revolução. E foi uma discussão muito viva, porque, de facto, a decisão que foi tomada antes de saber se a revolução triunfava ou não, e muitas revoluções que começam a vir ao longo daqueles 48 anos, foram feitas e não triunfaram, e se o jornal saísse sem ter ido à censura como saiu, se a ver com uma banda vermelha a dizer que este jornal não foi à censura, evidentemente que aqueles que estavam na reunião, pelo menos aqueles que tinham sido imediatamente presos. Mas a decisão foi tomada, e foi tomada em tempo oportuno, e quando saíram os primeiros jornais, os primeiros exemplares da velha rotativa, à volta da qual se tinha feito um penitório, que demorou 100 anos, tenho a impressão, que era uma coisa absoluta na velha de votar, mas que imprimia, e imprimia pelos vistos bem, ainda um lugar de exemplares, o Pedro Coelho e eu fomos para o Lago do Carmo, e fomos pelas ruas a distribuir os jornais, e por isso os soldados do Maia nos deixaram passar, e o Pedro Coelho, ao contrário, durante muito tempo se disse, e eu fui sempre reafirmando isto, tinha sido testemunha presidencial, o Pedro Coelho foi o primeiro a usar o megafone do Maia, que eu penso que está no museu, que estava na pontinha, que estava naquele museu, daquela unidade que estava na pontinha, ou então é na terça que eu tenho, o megafone do Maia foi usado pelo Pedro Coelho, que a pedido, o Salgado Maia, pediu às pessoas para se afastarem um pouco, para deixarem os militares revolucionários trabalhando, evidentemente que isso levou a que as pessoas ainda se chegassem mais. Depois, a segunda pessoa, e ficou mais século por ter usado o megafone, eu também estava bastante próximo dele, ajudei-o a subir para cima de uma gorita, onde ele não se equilibrava, porque a gorita tinha um teto, que não era um teto plano, foi o Sousa Tavares, pai, o filho também lá estava nesta tarde, também lá estava nesta tarde, eu não o trato pelo nome, porque ele era conhecido no clube de gris, ao contrário, o Vasco de Lourenço nunca fui, nunca joguei brindos, pelo mal dos meus pecados, mas saí do trabalho que a Associação 25 de Abril tem, em matéria de... Mas o segundo, o nosso responsável pelo brilho, o Marcelo, é que a voz do Florentino. Mas, portanto, eu tenho uma grande alegria por aqui estar hoje convosco. O Colasso lançou uma série de desafios, que têm a ver com aquilo que eu fiz no passado, e eu acho que procurei sempre, e também sempre usando-vos a voz, em larga medida, como referência, estar bem com as coisas nos sítios onde estive, e fazer o melhor que podia, e devo dizer-vos que as várias responsabilidades que tenho vindo a exercer ao longo da minha vida, exercias sempre com passos e medestria, com profundo empenho, mas também com uma grande alegria, e quase sempre com prazer. Nunca tive nenhum problema com o percurso que fui fazendo, como... Isso mais ao teu pai. Não, talvez, talvez. Mas, quer dizer, eu devo dizer, aliás, a matéria de herança, e o Ficolás, 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 a herança que recebi do meu pai, é uma herança que é comum a nós todos. Não me julgo, nessa matéria, e não gosto sobre isso, de falar muito em particular, não me julgo, particularmente herdeiro. em termos patrimoniais, talvez haja uma diferença. Mas, em termos de herança, a comunidade, e em termos de herança, a matéria de postura, em termos de herança, a matéria de postura, eu acho que é uma herança comum a todos os portugueses, quer se revejam, quer não, naquilo que foi o percurso. Eu tive sempre uma relação do princípio ao fim da vida dele, e ao longo dos 66 anos de vida que tivemos em comum, tive sempre uma relação de profundíssima ternura com o meu pai, que acho que foi correspondida, e também com a minha mãe. O Clássico estava a falar da perda há um mês e tal do meu pai, o meu pai morreu a 7 de janeiro, mas a minha mãe tinha morrido há um ano e meio, exatamente um ano e meio antes. São temas que ainda me são relativamente difíceis, eu gosto muito de Jorge Sampaio, mas não gosto daquele modelo de chorar cada vez que se usa da palavra em público, ou quase cada vez que se usa da palavra em público, e portanto são temas que da minha perspectiva não devem ser tratados aqui hoje. O que eu queria dizer é que tudo aquilo que procurei fazer, fiz sempre nessa perspectiva, que é a perspectiva que considero que é comum à dos capitães de Abril, e que é a perspectiva que a gente da minha geração, e estão aqui várias pessoas, acabou de entrar há bem pouco o Carlos Beja, que é uma referência importante para a minha geração na Faculdade de Direito de Lisboa, está aqui o Eduardo Teves, que não me deixará mentir, quer o Eduardo Teves, quer o Luís Pinheiro de Almeida, participaram, como eu, numa direção da Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa, onde tinha havido referências maiores, o Alfredo Barroso já aqui usou da palavra para fazê-lo à parte, mas está aqui o Helder Costa, que é o homem que marcou, e com quem ainda tivemos o privilégio de conviver um ano depois de entrarmos na Faculdade de Direito de Lisboa, até que ele teve de fugir ao cerco que a filha estava a fazer com as razões de São Nazário. Não, portou-se sempre muito bem. Portou-se sempre muito bem. Foi uma dada e veio com o António de Oliveira de São Nazário. Mas o Carlos Beja, nós costumamos dizer, agora abriu um museu em Sintra, que é um museu dedicado à comunicação social, à liberdade de opinião e à liberdade de imprensa, que é um museu pequeno, mas muito interessante e muito dinâmico. E eu, por acaso, quando um dos organizadores do museu estava a acabar as obras, disse-me, ah, então se você tiver alguma coisa, estava a pensar que eu tinha algum recorde de coisas com carimbos da censura, eu disse, não, eu vou oferecer o que tenho e considero que marca a nossa geração. A geração do Hélder, a geração do Alfredo e, sobretudo, a geração do Luís Pinheiro de Almeida, do Duarte Teves e do Carlos Beja, que é um copiógrafo e um copiógrafo de uma marca que, para nós, é um símbolo de liberdade de imprensa, que é a Guesteta. Eu tinha um copiógrafo de Guesteta, que tinha comprado há muitos anos e que era um modelo antigo ao nível daqueles, os primeiros que nós encontramos. O Carlos Beja foi o melhor impressor de copiógrafos de Guesteta que eu conheci ao longo da minha vida. E nós manchámos muito as nossas mãos a imprimir em copiógrafos de Guesteta e outros. Depois começaram a aparecer outras marcas. A Guesteta deixou de ter um monopólio. mas o que eu queria dizer é que acho que é importante que nós continuemos a dar o nosso contributo e a refletir numa lógica que tem que ver com a necessidade da participação das pessoas. Nós estamos em sociedades que se estão a distinguir, infelizmente, por uma marca que é a do imediatismo, da ausência de memória, da ausência de reflexão estruturada e muitas vezes da ausência de tempo. E também em paralelo com aquilo que tem sido apesar dos progressos que foram feitos ao longo dos anos tem sido um aumento desenfreado da exploração e das desigualdades. E é preciso encontrar eu nunca fui senão social-democrata é preciso reencontrar há aqui pessoas que têm outras posições em relação a essa matéria mas é preciso reencontrar aquilo que são as nossas raízes mais genuínas enquanto social-democratas e é nessas que eu me revejo. Eu acho que ela é um homem particularmente inteligente é um homem sério é um homem que está a melhor está a fazer o melhor que pode e sabe e acho que tem feito bem como aliás me revejo no trabalho do governo como me revejo com toda a clareza e com toda a firmeza no trabalho do governo e terão de reconhecer que eu tenho alguma autoridade para dizer isto não só porque sou um homem muito ligado às novas tecnologias mas como porque sou talvez o único membro de um governo na Europa e no mundo que teve que sair do governo por uma coisa que escreveu em nome foi uma vez chamada a Facebook provavelmente nunca foi lida por ninguém a começar por os próprios e eram três linhas absolutamente banais não seriam o português da qualidade do nosso querido amigo Carlos Vados Gomes mas era o português que dizia o que é de correto e eram três linhas para que tenha alguma autoridade para dizer isto eu acho que o governo tem feito um buíssimo trabalho acho que a equipa que o primeiro ministro escolheu e que eu tive a honra de fazer parte durante alguns meses é uma equipa de muitíssimo boa qualidade e faço questão de dizer que tenho muito respeito e até tenho simpatia e estima para o atual ministro da defesa e acho que as decisões têm sido tomadas e como o Vasco sabe eu sigo as questões de defesa no quadro parlamentar onde tenho estado desde há uns anos esta parte com muita atenção tem sido decisões ajustadas e particularmente capazes ainda há bem pouco esta última visita que fizeram às tropas portuguesas que estão na república centro-africana tem um particular significado quanto a esta maneira e portanto não me revejo o que acontece como diria o secretário-geral das Nações Unidas o único que até aqui na vida das Nações Unidas tratei por tu ou trato por tu é a vida é a vida mas acontece nós estamos de acordo com esta matéria mas eu acho que há aqui desafios muitíssimo interessantes estamos perante uma campanha da Direta que é uma campanha completamente descabelada em relação a Mário Centeno é uma coisa absolutamente disparatada inacreditável mas que evidentemente encontra algum outro eco na opinião publicada e na opinião mediatizada nos canais televisivos eu acho que isto é um disparate absolutamente além do mais porque eu não tive ainda oportunidade em público e que até porque tenho estado relativamente resguardado nos últimos tempos de dizer aquilo que penso mas quer dizer é uma coisa de tal maneira absurda que para mim está em contradição com aquilo que é a realidade de facto do tempo em que vivemos e do tempo mediático em que vivemos é possível que alguém que tem ou pode vir a ter responsabilidades públicas seja onde for mas estamos a falar mas estamos a falar da nossa terra pensa que não vai ter escrutinados os seus patrimónios a sua vida política pessoal e outra na praça pública isso é uma coisa de uma ilusão completamente absurda portanto um pedido desses se ele eventualmente foi feito revela uma imensa incapacidade de compreender os tempos que estamos a viver e sobretudo em circunstância nenhuma poderia ser aceito por pessoas que já revelaram uma inteligência e uma capacidade de trabalho que estão muito acima da média o Vasco Floresta sublinhou e bem eu acho que os ataques ao Mário Centeno vêm de facto dos bons resultados que o governo tem tido ao longo deste ano e meio ano e pouco já leva de trabalho e é sobretudo por isso e em nome de uma inveja política que resulta de uma imensa capacidade que a direita tem tido que estes ataques são feitos no sentido de tentar atingir uma das peças fundamentais daquilo que tem sido o trabalho do governo e portanto eu espero que nós possamos ser todos solidários com aquilo que tem sido este esforço e este esforço tem sido feito de uma forma extremamente serena e sem nenhuma espécie de conflitos nomeadamente com aquela marrunca que são as instituições comunitárias eu fiz questão em 1994 quando o Guterres era secretário-geral do partido de aceitar figurar num lugar elegível da lista do PS ao Parlamento Europeu em 1994 só nascido um ano e pouco depois renunciei para vir exercer exclusivamente as funções da autárquica de Lisboa para conhecer melhor a mecânica na altura eram só 15 países mas aquilo já era uma maravonta terrível e há ali um conjunto de eurocratas todos regiões mas muito regiamento pagos que não têm nenhum contato com a realidade não estão no mundo onde nós estamos é uma coisa absolutamente inacreditável e esse é um problema muito sério é um desafio que nós temos que conseguir encontrar respostas da mesma forma quanto aquilo que está a passar nos Estados Unidos e que é um sinal péssimo também é dado à Europa que já está neste Estado absolutamente lamentável e é sinceramente aquilo que penso e que resulta também de uma experiência uma das coisas que me deram mais gozo mais prazer do ponto de vista pessoal e profissional foi o trabalho que fiz e teve muito pouca visibilidade cá dentro enquanto responsável da Assembleia Parlamentar da Organização de Segurança e Culturação Europeia ou SEM estive lá durante os anos curiosamente quem me convidou na altura era o líder parlamentar foi o António Costa que me disse olha tu podias ir para esta coisa é uma coisa que tu és capaz de votar eu não ia dava nada por aquilo para dizer a verdade e confesso à frente da Maria Antónia Paula com o melhor das torneiras que é cheio que te desconfiei um bocadinho mas disse tá bem eu por regra aceito as coisas os desafios e depois apaixonei-me por aquilo e ele tinha razão de facto foi uma coisa interessantíssima que me deu a conhecer um conjunto de países onde eu nunca teria tido a oportunidade de ir então há sempre um português que já passou por lá ou já namorou com um local ou já fez um filho ou já escreveu um livro era uma coisa absolutamente inacreditável e eu acho que isso também exprime uma das nossas maiores qualidades enquanto povo e aquilo que nos distingue de uma forma mais positiva em relação a todos os outros pobres do mundo mas o que eu estava a dizer é que tive um grande prazer em exercer essas soluções que existi durante uma série de tempo e que e em que consegui ser eleito vice-presidente e depois fui mesmo eleito se calhar já estou a falar há tempo de mais já estou a pensar não consegui ser mais três minutos a Paula estava a fazer um sinal não sei se era para falar menos estava a falar longe do microfone me desculpa sabe quando você faz um sinal Maria Antónia eu mais que o seu marido eu mais que o seu marido penso sempre que os sinais estão para mim eu gosto tanto de si e o seu coronel não me leva a mal que eu diga isso é uma confissão de amor praticamente ilimitada mas o que eu estava a dizer é que nesse quadro de responsabilidades consegui ser eleito vice-presidente e depois mesmo presidente e portanto vivi ali há alguns momentos que me deram um gozo imenso não tiveram felizmente nenhum reflexo mediático internos ou muito poucos eu fui sempre muito descreto nessa divulgação das coisas no plano interno porque lá vinham aquelas coisas do costume ah ele é filho do outro passa a vida a passear etc quando uma das imagens de marca do meu pai era justamente a de um homem que tinha passeado muito etc mas vivi por exemplo a guerra que a Georgia provocou com a Federação Russa praticamente em direto quer dizer estive no terreno várias vezes conheço a cidade onde nasceu José Stalin visitei-o para os antigos stalinistas que aqui estão e alguns ainda estalinistas eu quero confessar visitei com prazer o José Stalino em Gori na Georgia muito próximo da Ossétia do Sul estive na fronteira com a Ossétia do Sul conheci bem os vários intervenientes nomeadamente um tipo que foi presidente eleito democraticamente da Georgia que é um personagem também absolutamente extraordinário mais novo que o Ander Costa e mais novo que eu que é o Micael de Sacacchini que é o homem que teve a audácia de se atrever a lançar-se numa guerra contra a Rússia quando era presidente da Georgia aqui na véspera das eleições presidenciais americanas e na véspera dos Ovos Olímpicos que tinham a sua abertura no dia seguinte em Pequim na China e onde aliás estava o Putin e depois há uma série de histórias que me foram contadas em pormenor na altura e vi portanto tive ali um imenso prazer e nesse quadro e isto era a propósito dos Estados Unidos e do que se está a passar nos Estados Unidos nesse quadro tive o privilégio de ser o coordenador das missões eleitorais da OST com parlamentares de mais de 25 países que observaram as primeiras eleições em que foi eleito o presidente Obama nos Estados Unidos há oito anos atrás ou há pouco mais de oito anos atrás e viu o que aquilo foi e como deu-me a mim pelo menos o sentimento e alguns dos que estavam comigo nessa missão foi uma missão particularmente interessante antecedida por um conjunto de briefings com os partidos os vários partidos políticos representados na cena política americana que no essencial são dois o democrata e o republicano mas falámos mesmo com os pequenos partidos e com os vários observadores mais qualificados como aquilo me deu o sentimento que havia ali um caminho de progresso muito acentuado em relação aos Estados Unidos e agora vermos a eleição deste senhor é uma coisa que assusta eu não vou tão longe como o Vasco Lourenço na linguagem que ele utilizou para qualificar o atual presidente eleito em funções dos Estados Unidos mas de facto ali em relação a mim há um temor muito grande do que aquilo possa representar porque de facto o homem é mesmo um homem que me parece profundamente desequilibrado e pensarmos que a maior potência do mundo aquela que tem os meios mais importantes e mais sofisticados está nas mãos e depende da decisão de uma pessoa que tem revelado tantos sinais é um péssimo sinal para a Europa e estando a Europa sobretudo no Estado em que está eu sinceramente não vejo como é que vamos poder dar a volta a isto porque com o que está a passar na Hungria com o que está a passar na Polónia também passei bastante por esses países com o que se pode vir a passar em França e com o que já se passou em França e aí também é uma reflexão sobretudo para aqueles como eu estão de alma e coração com a Corrente Socialista mas nós não temos dado grandes sinais de pedagogia democrática e de pedagogia de esquerda em alguns sítios onde temos Estado no poder e a França é infelizmente o exemplo de uma oportunidade perdida eu tenho apesar de tudo alguma simpatia pelo Alain tenho com ele para além das convicções socialistas que eu espero que ele tenha um amor comum que é o amor pelas Lambretas eu ando muito de Lambretas e vim para a exceção 25 de Abril de Lambretas e verifiquei que o Alain gostava de andar de Lambretas mas não chega para ser um bom socialista gostar de andar de Lambretas sobretudo quando se vai para encontros amorosos que eu também respeito que eu também respeito profundamente portanto acho que nós temos que encontrar temos que encontrar um caminho acho que o António Costa eu sou insuspeito não apoio o António Costa nunca internamente dentro do partido nem na candidatura a secretário-geral nas eleições naquele referendo interno que teve lugar naquilo a que se chamou as primárias foi um processo pedagógico particularmente importante para o país mas acho que o António Costa tem estado a fazer um trabalho muitíssimo bom e eu tenho muita honra em ter participado nesse trabalho até aquele incidente que fez-se do pequeno também não me deixou nenhuma espécie de mágoa nem quanto a ele nem quanto a mim nem nada só quero continuar a contribuir para que as coisas corram bem e acho que o caminho que tem sido feito é um caminho de fazermos aquilo que achamos que é possível fazer numa perspectiva de esquerda esquerda moderada mas de esquerda claramente sem arranjar chatices com os mandarins eurocratas que infelizmente dominam quer o Banco Central Europeu quer as várias instâncias comunitárias em Bruxelas que eu aliás conheci bem há uns anos quando ainda eram menos complicadas é preciso reconhecer também que o Tsipras e o Siriza deram nessa matéria um contributo particularmente importante e que tem que ser reconhecido com testemunho de memória grata porque depois há muita gente a criticar porque fizeram esta ou aquela cedência mas eles foram os percursores deste caminho e na alguma medida abriram-nos caminho a nós e o António Costa que é o nosso primeiro-ministro agora no quadro negocial que tem que ir em Bruxelas e onde tem levado tanto quanto é possível a água a bom porto e os gregos os gregos sofreram muito mais do que nós e também deram uma lição muito importante aos eurocratas completamente despoderados e há a finança internacional e aos golpes que vão mandando neste mundo em que infelizmente temos que viver há aqui um caminho que é um caminho particularmente difícil para o qual eu não tenho soluções nunca tive nessa matéria a ideia de que não tinha dúvidas nem não enganava acho que há aqui como diria o caso de Matos Gomes um não agórdio para cortar vamos ver como é que o cortamos mas com o não cego eu espero que não seja cego eu espero que não seja cego não agordo vamos lá ver como é que o cortamos agora há alguma coisa que eu estou na cerveja é que o cortamos todos juntos eu há uns anos o 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